O primeiro-ministro italiano Mario Draghi garantiu nesta quarta-feira ao Senado que a única saída para a atual crise política pela qual o país passa é chegar a um novo acordo entre as partes em disputa. Durante o discurso, ele alertou que a Itália não precisa mostrar confiança aparente, que desaparece quando se trata de tomar medidas difíceis. Precisamos de um novo pacto de confiança, sincero e concreto, como o que permitiu que mudássemos o país para melhor. Os partidos e vocês, parlamentares, estão prontos para reconstruir este pacto? Draghi também ressaltou que os desafios internos e externos enfrentados pela Itália e União Europeia exigem um governo verdadeiramente unido e um parlamento que o acompanhe com convicção. Uma eventual queda do governo de unidade poderia desencadear uma onda de revolta social diante da inflação galopante, o que poderia ameaçar o gigantesco plano de recuperação financiado pela União Europeia e alimentar o nervosismo dos mercados. Pesquisas indicam que a maioria dos italianos quer que Draghi permaneça no cargo, uma das razões pelas quais ele recuou e não confirmou a renúncia. E a maioria das razões pelas quais ele recuou e não confirmou a renúncia.